E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje eu venho mostrar pra vocês um vídeo de como você criar o seu server Minecraft com a nova versão que é a 1.4.6 Você vai usar o Craft Bucket, normal dele, atualizado já, que tá nesse site aqui, tá vendo? Você pode baixar aqui já, direto, esse outro site aqui é onde você vai achar os plugins pro seu server, tá tudo aqui já, são os mais atualizadinhos Eu vou deixar os meus básicos, que é esse aqui, plugins básicos, que é o Essentials, o Wordedit, o Vault, tá vendo? No meu Group Manager aqui, que eu separei grupo, ele tem o grupo VIP, VIP1, VIP2, VIP3, Dono, Moderador e Admin, tá vendo? Depois eu mostro um pouquinho como que é no jogo, como vai funcionar os comandos Eu vou criar dois tipos de server, 32 bits e 64 bits, qual que é a diferença dos dois? Se você usar o 32 bits, você vai poder usar 1 GB de RAM do seu sistema operacional, entendeu? Do seu computador E como eu tenho 4 GB de RAM, com 64 eu posso usar todos, como tá mostrando aqui nas configurações dele, ó Tá vendo aqui, ó, 1 GB de RAM, 1 GB de RAM Se eu colocar 3, ele vai usar só 1, de qualquer jeito, entendeu? Ele só funciona desse jeito No 64 aqui, ele tá 1, eu vou por 4 Aqui eu tenho 4, 64 sistema operacional Aí como você vai fazer esse ponto BAT aqui, ó Pra funcionar no seu Primeiramente você tem que saber qual Java você tá usando E aqui eu tô usando o Java 7 Tá vendo? Java 7 Jar 7, Beam, e aonde tá instalado o seu Java? Vamos lá então Meu computador C Aqui tem os dois sem operacional, porque eu tô usando o Windows 7 64 bits, 64 bits, tá vendo? Eu vou aqui no x86, que é o 32 bits Vou abrir Java, Java 7, Beam Cadê meu Java? Aqui Meu Java tá aqui, ó Esse que é o diretório Tá vendo? Aqui, nesse daqui, já que é o 32, ó Tá errado Vocês podem ver, ó Por que que tá errado aqui? Porque aqui no meu, tem que colocar esse x32 aqui, ó Tá vendo? Salva Agora tá certo 1 GB de Hunter, 2 bits, tudo certinho E você tem que saber o nome do seu craft bucket Tá vendo aqui que tem um monte de número, né? Eu aconselho vocês a deixar craft bucket mesmo Tá vendo? Tira esse tudo daqui, isso deixa craft bucket Aqui no meu tá craft bucket Se eu colocar, alterar o nome aqui pra 1 Tá vendo? Alterou o nome pra 1 Você tem que colocar 1 aqui também, ó Se eu fosse alterar, eu colocava assim Tá vendo? Como é craft bucket Deixa craft bucket Salva Do 64 é a mesma coisa Tá vendo? Craft bucket O diretório dele é diferente Você pode ver aqui, eu vou até fechar Vou mostrar Vou mostrar Meu computador C Programas Java Java 7 Beam Java aqui, ó Java.exe aqui Que é o diretório que tá aqui Tá vendo? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer É ver onde tá instalado o seu Java Se for o Java 6, se altera aqui Tá com a Java 6 Eu vou fechar Já que tá tudo certinho aqui Você vai criar uma pasta Uma pasta normal Onde você vai colocar o seu server Você vai jogar o seu craft bucket Você baixou lá no site E os tempos iracionais Qualquer um dos dois Eu vou fazer o 32 bits primeiro Coloca ele aqui Clica duas vezes nele Ele vai começar a carregar todos os arquivinhos O mapa O server Tá vendo? A pastinha op Você tá com o seu nome Aqui já começa a carregar o server Aí você tem que esperar De qualquer jeito isso daqui Vamos esperar um pouquinho Tomar o seu king Aí Carregou ali Aí eu vou dar um save aqui Save traçol Vou fechar Aí tá vendo que criou a pastinha Chamada servers.propriedades Que é isso aqui Você vai abrir E tacar o seu IP aqui No server IP Realcraftbr .no Traçip.bis O meu como é no IP é assim Tá vendo? Se o seu fosse ramache Ia ser 5. sei lá o que Ponto sei lá o que Ponto sei lá o que Tá vendo? Seria assim Já que o meu é no IP é assim Eu aconselho criar no IP Só que no IP tem uns errinhos Tá ligado? Tem que liberar a porta do mod É a 25565 Que é essa daqui Pra funcionar É mais fácil ramache Que já entra direto Sem liberar a porta Mas no IP é mais recomendável E dá menos lag Online mod Tacar false Salvei Aqui é pvp Ativar Ativar Aqui o número de player Vou pôr 10 Aqui é mensagem Vou pôr Realcraftbr 32 bits Salvei tudo aqui Coloquei meu IP Você pode fechar Aqui na pasta plugins Eu vou colocar os meus plugins Básicos Muitas pessoas Estavam pedindo Me colocar Todos os meus plugins De uma pasta E colocar na descrição Do vídeo Eu vou fazer isso Nesse daqui Aí você vai perguntar Abcinto Mas tá tudo atualizado Pra 1.4.6 Galera Todos os meus plugins Que tá aqui Nas minhas configurações É da versão 1.1 A versão mais antiga Vou abrir o Minecraft aqui Pra mostrar pra vocês Deixar ele um pouquinho mais pra cima E abaixar um pouquinho isso aqui Pode ver ali Tá carregando o map ainda Ficou online Esse erro que tá aparecendo No CMD aqui É do CraftBucked Tá vendo É porque não tá 100% ainda Só que daí Esse daqui você pode ignorar Porque ele vai funcionar De qualquer jeito Aí quando eu lançar Uma versão recomendável Você vai lá e baixa Mas se você quiser Ligar seu server direto É só usar esse daqui Multiplayer Você pode ver aqui Realcraftbr 2 bits 10 player Clico duas vezes Cliquei ali Não foi Agora foi Vocês podem perceber Que já Que eu já tô No grupo dono Que eu me coloquei de dono Aí você vai Toda pessoa que entrar No seu server Se você pegar os meus plugins Ela vai entrar como um membro Tá vendo Aí tipo Você quer Dar VIP pra uma pessoa Aí você quer Manu ADD O nome da pessoa Como se fosse Eu vou testar Absinto J VIP Dá um enter Ah Normal isso galera Ó Tá vendo Deu essa mensagem aqui É porque eu não sou op Op Absinto J Eu acabei de criar Aí eu vou repetir Ó Manu DD VIP Aí você pode ver Que já foi movido É movido o grupo VIP Aí se eu escrever Eu vou tá com tag Ó VIP Nesse daqui Como tem VIP1 VIP2 VIP3 Moderador Aí só fazer isso daqui E já era Você pode virar No grupo manager lá Lá tá tudo configuradinho Certinho Eu vou fechar aqui Já criou o seu server 32 bits Eu posso fechar aqui já Vou fechar isso daqui também Vou dar um save aqui E fechar Eu vou criar um 64 bits agora Abro ele aqui Coloco meu craft bucket aqui dentro Coloco o 32 64 bits Ponto bat aqui também Clico no 64 Doze Que já tá configurado Tudo certinho Espera carregar aqui O mapa Tá vendo Isso aqui tá carregando O mapa Tá vendo Essa aqui é a parte Mais fácil Não é complicado Criar seu server Foda esses negócios de porta Eu vou dar um stop aqui Não vou dar um save Tô precisando que é mod Fecha aqui Abre só pra sair Propriedades aqui Coloca o meu IP Real craft Br.notra.sp.bis Salvo Online de modo Tocar falso Contra o original Piratation Aqui é a mensagem do server Deixa eu dar esse player Mensagem do server Real craft.br 64 bits Salvei Fecha daqui Abro a passe plug-ins Coloco meus plug-ins básicos Aqui Executo 64 bits O ponto bate dele Já tá carregando Com o meu IP Ele já Abro o minecraft Deixa eu subir Um pouquinho aqui E abaixar esse aqui Ele já tá carregando Meu mapa Criando um novo mapa Cliquei em multiplayer E Entro no server Você pode ver Que já deu certo Já Já tô com mudona Ali Que eu já criei Em outro Sempre vou estar como dono Esse é o jeito mais fácil De criar o server Eu vou fechar aqui Essa parte já acabou O vídeo já acabou Eu vou mostrar A atualização Desculpa A atualização Que eu fiz no blog Lá você pode achar Todos os seus mods Tudo certinho Aqui embaixo Vai ter todos os mods Que eu coloquei já Tá vendo Vai ser mais fácil Você achar Tipo Eu quero O Troco Craft Tá aqui Só clicar aqui Espera um pouquinho Carregar Foi pro Troco Craft Tá vendo Tem até um vidinho aqui Já Todos os arquivos aqui Você vai clicar Com o direito aqui E abrir outra página Já vai começar a carregar Não, não, não Isso que eu queria mostrar Pra vocês Também Essa parte Tá afiliado Links Muita gente tá falando Não tá dando Pra fazer isso aqui Essa parte Você vai ter que copiar Aqui Ctrl C Voltar aqui Ctrl V Pronto Funcionou Tá vendo Essas são as partinhas dele Aqui ó Nesses mods Aqui Eu não vou Tipo Se eu vou fazer Buildcraft De novo Pra 1.4.6 Quando lançar Eu não vou criar Outra aba Pra fazer isso Eu vou deletar Esse daqui Pra criar atualização Entendeu Pra não ficar lotando O server Demorar pros caras acharem Os mods Se for mod novo Eu só vou Eu só vou tacando aqui Entendeu Vai ficar um em cima do outro Hoje eu coloquei 4 mods Eu acho Foi esses 4 aqui Esses dois atualizados Pra 1.4.6 Eu tô esperando os outros atualizarem Eu acho que é isso Galera Se gostou do vídeo Dê joinha Favorite o vídeo E se inscreva no canal E falou